Se eu abrir tua bagagem agora, o que que tem na sua malinha imaginária? Nossa, eu acho que tem muito de mim em mim. Eu acho que uma vez eu vi um comentário desse que botaram num vídeo meu. Eu falei, gente, tipo, às vezes eu não sei o que tanto as pessoas muitas vezes veem em mim. Porque eu sou muito comum, eu acho, assim. E aí me deixaram um comentário e botaram assim, Bela, porque tem muito de você em você. E aí eu não consigo, eu acho, descrever com palavras. Mas eu acho que tem muito de mim em mim. É muito de mim. Genuína? É, eu acho que eu não tenho uma coisa especificamente. Mas eu acho que tem muito de mim. Tem muito da vontade de aprender todos os dias. De ser uma pessoa melhor todo dia também. De saber que eu vou errar pra caramba. E que tá tudo bem também. Mas na internet não deixou errar? Não, não deu. Exatamente, tem isso. Mas aí é o que eu falo, eu me tiro desse pedestal. Quando eu vejo que as pessoas estão me colocando nesse pedestal, eu falo, opa, não sou eu que estou me colocando aqui. É você. E quando te cancelam? Eu acho que eu nunca passei por um grande cancelamento, assim. Mas eu sempre tento tomar muito cuidado com tudo que eu falo. E é uma coisa que eu sempre falo. Mas você não tem medo de perder a espontaneidade, a genuidade? Você e você? Não. Não, porque eu não tenho medo da questão do cancelamento. Porque eu não tento ser uma pessoa boa para a internet. Eu sou uma pessoa boa para mim. E, consequentemente, para quem está ao meu redor. Eu vou pedir para soltar um vídeo seu, que eu acho que tem muito a ver com a Anne da Marco, que veio aqui. Vocês têm a mesma linguagem corporal. Vocês falam para vocês mesmos, respondem para vocês. E como se fosse assim. Estou falando para mim. Se você está aqui, é porque você quer. Quer ver só? Pode soltar. Sobre falar o óbvio. Não, o outro vídeo. Não. Tem o outro? Tem vários. É uma compilada? Me falaram que tinha mais. É o compilado? É o suficiente. Quer ver? Tem mais coisas. Vocês dão pausas dramáticas. Espero ter ajudado. Boa tarde. É isso. Eu já me adianta que eu vou mandar tomar no cu igual. Eita, pega! Ah, porque eu tenho trauma, eu também tenho. Isso é a Anne. Ah, porque eu tenho tópicos sensíveis, eu também tenho. Eu também tenho. Você já viu a Anne aqui? Eu também tenho. Você conhece a Anne? Eu acho que vi, sim. Cara, vocês falam iguais. Como a gente é ser humano igual, né? Ah, porque isso aqui... Ah, porque ninguém tá aí pra você. É o vídeo maior viralizado. E aí você fala igualzinho a ela. Sabe o que vocês fazem? Vocês dão respostas pra gente sem a gente poder falar com vocês. Ah, mas porque eu também tenho trauma. Ah, mas eu também tenho trauma. E tô pouco me... Lascando. Fodendo, pode falar. É isso aí. Você acha que falta isso nas pessoas? Eu acho que sim. E por isso que elas gostam de ouvir do outro? É aquilo, né? Eu acho que todo o excesso é uma falta de alguma coisa, né? Então, eu acho que o que mais eu falo na internet e o que mais eu prego na minha vida, não só na internet, na minha vida, é a questão da compatibilidade. É o poder da compatibilidade. Então, muitas vezes as pessoas, elas enxergam em mim o que talvez elas queiram ali estar falando e estar fazendo e elas não conseguem ou acham que não podem. Que é uma coisa que me mata quando a pessoa fala assim. Bela, eu queria falar isso, mas eu não posso. Mas não pode por quê? O que que te impede? Ai, mil coisas. Quais são essas mil coisas? Julgamento. Mas e aí? Se a gente viver pelo outro, como é que vai ser isso? A gente vai morrer pelo outro. Ninguém empresta o botico pra gente tomar. Ninguém empresta. A gente só tem um. A gente nasce com um. A gente morre com um. E aí ninguém empresta ali. Então, a gente tem que internalizar isso. E é uma tomação de botico. Sem fim. Sem fim. Eu falo, então pede mais um. Quando a pessoa diz assim, ah, mas eu não posso. Eu falo, então já se adianta e pede mais um pro Papai Noel. Todo fim de ano você pede mais um pro Papai Noel. Porque você vai precisar. Qual é a maior reclamação nas DMs que as pessoas não conseguem falar e falam pra você? Eu acho que é a questão do não saber impor limite. Não é sexualidade? Não. Eu juro que eu achava que muita gente que não saia do armário se abria com você. Então, se abre, mas ao mesmo tempo é o que eu digo. Gente, cada um é um. E assim, não é porque comigo foi desse jeito que com você vai ser e etc, etc e tal. Porque eu tomo muito cuidado com isso. Porque assim, hoje em dia, os meus pais, eles conseguem me respeitar. Mas eu sei que muitos pais não vão conseguir respeitar os seus filhos. E pode passar o tempo que for. Isabela, o que você me assiste desde criança e tá me vindo aqui? Você me acha como mulher. Dá algumas características como mulher. Ah, eu gosto que você é muito expressiva. Eu sempre percebi muito isso. Eu vou juntando um pouco cada pessoa, exatamente. Acertou. Vamos lá, outra coisa. Eu gosto da forma que tem uma assertividade nas palavras, por exemplo. Sua assertiva. O que mais? Da sinceridade. Sou sincera. Exatamente, eu gosto. Agora eu te faço uma pergunta. Você acha que eu sei impor limites? Eu acho que sim. Errou. Não. Você não sabe? Me ensina. Não acredito. Juro. Nossa, eu já vi várias entrevistas de você ali. Você até estando com outras pessoas. E você falando, ah, peraí. A tomei não é desse jeito aí, não. É desse jeito aqui. Com isso. Desligou aqui. Eu não sei impor limites. Não acredito nisso. Você não vai fazer isso comigo. E não é um personagem. Não é um personagem. Eu estou aqui sendo genuína com uma pessoa genuína. Eu não sou um personagem. O que me encoraja impor limites tem uma câmera. Eu acho que eu sou a verdadeira na câmera. E na vida eu tento não buscar o embate. E por isso... É, entendo. Como impor limites? Me ensina. Então, eu acho que vai muito da gente entender também até onde que a gente quer que aquilo enche o nosso saco. Porque eu acho que talvez você já faz tanto isso aqui, que na vida você quer ficar tipo, ai, não quero. Eu já faço isso nesse cenário aqui. Nesse aqui eu não quero. Então talvez isso seja o seu impor limites. Ou a gente às vezes quer agradar mais todo mundo. Pode ser também. E desagrada a gente. Eu já... Passou dessa fase. Passei muito. Eu já tentei tanto que... Maravilhosa. Maravilhosa. Tchau.